Você joga sujo e eu fico maluco Então fica de quarto, bato até o chão Desculpa eu nem me apresentar, prazer que os malvodão Não sou muito de falar, porque fazer que é bom Se tá querendo jogar, bora na pretensão Tava cedo, anda pra ré Bumbum pra cá, fumaça, porra, notícia De copão na mão Bumbum pra cá, fumaça, porra, notícia De copão na mão Bumbum pra cá, fumaça, porra, notícia De copão na mão Você joga sujo e eu fico maluco Então fica de quarto, bato até o chão Desculpa eu nem me apresentar, prazer que os malvodão Não sou muito de falar, porque fazer que é bom Se tá querendo jogar, bora na pretensão Tava cedo, anda pra ré Bumbum pra cá, fumaça, porra, notícia De copão na mão Bumbum pra cá, fumaça, porra, notícia De copão na mão Bumbum pra cá, fumaça, porra, notícia De copão na mão Bumbum pra cá, fumaça, porra, notícia De copão na mão Bumbum pra cá, fumaça, porra, notícia